Bom, eu sou Fernando Mário, sou membro da equipa de apoio pessoal social, trabalho aqui no centro de assentamento de Mirati, desde o mês de agosto do ano passado, 2021. De lá para cá, estávamos a fazer o rastreio das pessoas que têm problemas mentais, neste caso a família deslocada, são pessoas que viveram muitas situações traumatizantes. Bom, e com esse trabalho, nós já fizemos quase o melhor trabalho que pudemos, fizemos o rastreio e fizemos também o seguimento dos casos para a unidade sanitária. As pessoas de lá, do dia que começamos até hoje, já estão a apresentar uma melhoria, porque tiveram tratamento e com isso tudo, daqui em diante, gostava que houvesse mais incentivo para nós, a falta de sabão, e como estão me vendo diferente, eu não devia me apresentar assim, devia que usar aquela... se esse programa fosse mais além... se esse programa fosse mais além... que быть, apoisi nesse programa, eu não estou vendo ali, quem pratica mais ... que tudo bem? outros escolamentos estão sondentando para você Nextливо aqui aqui